Você é fã de A Desalmada? De todo esse enredo de dor, vingança, paixões que envolvem personagens como Fernanda, Rafael e Otávio? São muitas reviravoltas né? Mas hoje não vamos falar exatamente sobre a trama de Justiça de A Desalmada. O tema é mais leve e cheio de luz, isso porque vamos focar um pouquinho mais fora da ficção e descobrir quem do elenco de A Desalmada já são pais ou mães na vida real. Sim, é isso mesmo. Então já vá fazendo a sua inscrição no canal se você ainda não for inscrito e também já ative aquele sininho bem ao lado, porque agora vamos ver quem são os filhos dos atores da novela. Ah, não se esqueça de me seguir também lá no Instagram. A atriz Marjorie de Souza interpreta a vilã Júlia, mãe da personagem Isabela e interpretada por Kimberly dos Ramos. Na vida real, ela é mãe de Matias Gregório, que veio ao mundo em janeiro de 2017. Marjorie teve esse filho com o ator argentino Julian Hill, com quem ela já não se relaciona mais. Mas parece que tudo isso tem dado o que falar no México. Isso porque Julian Hill já fez acusações contra Marjorie de Souza, afirmando que ela não o deixa ter os direitos de pai, mesmo ele pagando a pensão em dia. Por sua vez, Marjorie costuma evitar falar sobre esse assunto na mídia, procura não dar nenhum tipo de entrevista e saber o que ela tem a dizer sobre os direitos de pai de Julian é praticamente impossível. Enquanto Julian Hill sempre mostra na mídia todo o drama que passa. Se você quiser saber mais sobre toda essa polêmica, aqui no canal já fizemos até um vídeo e estou deixando um card acima, veja que lá eu explico tudo. Já o ator Raul Araíça interpreta o Luiz, o pai do Pietro. E na vida real, Raul teve duas filhas com a ex-esposa Fernanda Rodrigues, que são a Camila e a Roberta. Raul Araíça já mostrou bastante apoio a sua filha Camila. Isso porque ela já assumiu publicamente que é pansexual. E Raul disse que Camila era valente depois que ela apresentou sua namorada a ele. Raul Araíça disse que ele e a ex criaram suas filhas para que tomem as suas próprias decisões em prol da felicidade. E que sempre as ensinou a serem felizes, a serem abertas e que sempre houve comunicação na família. Raul mencionou o fato de que sempre foi livre para viver, assim como a sua ex, afirmando que não havia motivos para limitar as filhas. Daniel Elbitar já é pai de dois meninos, filhos que ele teve com a esposa Sabrina Seara, que engravidou logo depois do casamento em 2014. Mas em janeiro de 2015, ela sofreu um aborto com três meses de gravidez. Em 2016, nasceu Maximiliano, primeiro filho de Daniel Elbitar. Já em julho de 2022, nasce o segundo filho, Alexander Elbitar. Em A Desalmada, Daniel interpreta o misterioso César, uma vítima de Otávio que quer fazer justiça. Já Francisco Gatorno tem duas filhas, Isabela e Carolina, que são frutos do casamento do ator com a bailarina Belmares Gonzalez. Sua filha mais velha, Isabela, é bem ativa nas redes sociais, onde ela sempre costuma compartilhar com seus seguidores imagens de seus looks, viagens, ocasiões especiais. E sua beleza chega a chamar a atenção, tanto que ela já foi até comparada com as atrizes Lívia Brito e África Sabala. Já a filha mais nova, Carolina, costuma ser mais discreta em suas redes. Em A Desalmada, Francisco Gatorno interpreta o prefeito corrupto Antônio. Cecília é gardiano da vida a Miriam e na vida real ela tem dois filhos. A filha mais velha se chama Valentina Fornaro e é uma filha que a três teve durante seu relacionamento com o italiano Silvio Fornaro. Já o mais novo é filho do também ator Sebastião Rulli, já que Cecília e o galã argentino já foram casados. Eduardo Santa Marina tem três filhos na vida real. Os seus dois primeiros filhos são os gêmeos Eduardo e Roberto, que nasceram logo após o seu casamento com a atriz Itati Cantoral em 1999. Depois de muitos anos, um de seus filhos gêmeos, o Eduardo, acabou se tornando coach do próprio pai. Foi o próprio Eduardo Santa Marina que apresentou seu filho como seu coach, dizendo que esse coach era inseparável e incondicional. O gêmeo José Eduardo busca seguir os passos de seus pais no mundo das artes e sonha muito em ser como eles algum dia. Além dos gêmeos, Santa Marina também é pai de Rúlia, que é fruto do casamento dele com a atriz Mayrin Bidjanueba. Na trama, Santa Marina interpreta o inescrupuloso Otávio, o pai do mocinho Rafael. Já Marlene Fabela interpreta a Letícia, mãe do Rafael e casada com Otávio. Fora da ficção, Marlene Fabela é mãe da pequena Isabela, filha da atriz com o empresário australiano George Sealy, com quem ela foi casada. Marlene Fabela com frequência mostra sempre estar presente na vida escolar da filha e fazendo questão de divulgar os primeiros diplomas da vida de Isabela e sempre se mostrando o tão orgulhosa que fica. Além disso, parece que Isabela vai seguir os passos da mãe quando o assunto é fama, já que com apenas dois anos, ela já começou a modelar. Você que é fã de A Desalmada e do elenco da novela, me conte qual é o seu ator ou atriz favorita da trama, hein? Qual, na sua opinião, entrega a melhor atuação? Me conte tudo abaixo nos comentários e já compartilhe o meu vídeo com seus amigos. continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais Desse Mundo Mexicano para você bem aqui. Beijinhos, meus amores e até mais!